Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Henrique, sou um dos criadores da Estrela do Oratelha Plus. Continuando o último vídeo da série, o Top 5, 5 perguntas que todos os pais de santos ouvem diariamente, essa aqui é a parte final, onde eu respondo a pergunta mais feita, que é qual é o meu orixá? Então sempre, 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 sempre as pessoas escutam essa pergunta, é muito comum, os pais de santos, e qual que é a forma que a gente vê isso, o que confirma para a pessoa qual é o orixá que acompanha ela, que é o pai ou a mãe de cabeça? Então essas confirmações, essas respostas podem vir através do jogo de busos, então é muito comum o jogo de busos para se confirmar o orixá, para se ver o orixá das pessoas, então chega um pai e diz, ah, qual é o orixá? Ele provavelmente vai consultar isso no jogo, tá? Então, é, existe outras formas, né? Qual é a outra forma? Quando a pessoa trabalha na Umbanda, geralmente eles consultam o pai de santo da casa, né? Incorporado no guia-chefe, foi uma das coisas que eu falei em outro vídeo, então através desse tipo de transe mediúnico, o guia-chefe passa essa informação para as pessoas, ou um médio de confiança, ou seja, uma pessoa que trabalha há muito tempo incorporado, que você tem referência, que a pessoa tem ali uma estrutura, um transe mediúnico forte, esse tipo de pessoa você pode fazer com certeza essa pergunta sem muito medo, tá? Lembrando que, para que não haja erro, né? Porque isso é uma coisa muito forte, muito pessoal, e existe muito erro em relação a isso, geralmente há mais de um tipo de confirmação em relação ao nome do orixá, que é ali o protetor da cabeça, então a pessoa consulta, às vezes, um jogo de busos, consulta ali um outro pai de santo e acaba sincronizando aí essas informações, onde ela pode encontrar uma certa dúvida, que é geral para todo mundo, né? Eu fui ali e me consultei com o pai João, e ele me falou que eu sou filho de Oxalá, eu fui ali e me consultei com o pai Verdard, e ele me falou que eu sou filho de Oxóssi, e agora? Quem está falando a verdade? Então isso derruba qualquer pessoa, né? E principalmente as pessoas mais ansiosas, então assim, quem prova para você, embora através do jogo de busos a gente tenha uma certa confirmação, é o mecanismo mais forte para se controlar isso, o que confirma para você quem é o seu orixá, é o próprio orixá, muitas das vezes quando o sacerdote, o pai de santo, o guia-chefe incorporado, ou no jogo de busos a pessoa vai e fala, olha, eu vejo aqui que seu pai é Xangô, meu, é na hora que o orixá toca você, você sente ferver, você sente calor, você sente arrepio, você sente vontade de chorar, você sente várias sensações físicas e espirituais, que é o orixá tocando em você e provando para você que aquilo é real, que aquilo que está sendo dito faz sentido. Agora, se você não sente nada, é porque não faz sentido para você aquela resposta, aquela realidade. Então é por isso que às vezes você vai em um lugar e o cara fala, ai, Xangô, você não sente nada. Aí você vai em um outro lugar, vai lá o cara e fala, é o Gung, aí você sente o corpo vibrar. Você fala, caramba, mano, então é o Gung mesmo, então é o orixá que prova para você. Toca no seu coração e faz você sentir, faz você ter uma certeza inabalável. Então, de um modo geral, quando você começa a sentir essa certeza inabalável, é porque é ele, porque é esse que é o orixá. Se você tem dúvida, é porque não é o orixá. Entendeu? Então aí você procura consultar com uma outra pessoa para poder tentar sanar isso aí. Então, é lógico, essa é a minha visão que eu estou contribuindo para falar e esboçar um pouco esse assunto. Mas tem muitas pessoas aí dando várias opiniões diferentes sobre como se compra um orixá e como você pode saber qual que é o verdadeiro orixá. Então, eu sou mais um que está contribuindo. Eu desejo aí e agradeço, na verdade, a todos vocês que ficaram até o final. Eu desejo que vocês possam curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Isso aí ajuda demais a gente na divulgação do nosso trabalho. Eu atendo com o Jogo de Búzios. Se você tiver aí interesse e quiser descobrir qual é o seu orixá, por favor, entre em contato comigo. Gratidão, paz, luz e boa sorte. Axé. Tchau, tchau, tchau.